Olá, sou Ivan Teixeira, coordenador de cultura aqui na Estância Turística de São Pedro e venho através deste pleitear o interesse em estar recebendo o projeto Tradição 2022 para a nossa estância. O ano passado nós somos agraciados com o mesmo projeto e desenvolvemos a Semana Cultural Gustavo Teixeira, onde mantém viva a memória do poeta. Este ano iremos desenvolver a tradição do bordado de Ponto Cruz que vieram com as imigrantes italianas para a nossa cidade e durante as décadas de 70 a 90 foi fonte de renda em nosso município tornando até mesmo o capital do bordado. Hoje é uma memória afetiva, essa tradição ainda persiste entre as nossas bordadeiras e as famílias que se reúnem semanalmente para que esta tradição se permaneça e seja passada de geração para geração. Esse trabalho de valorização e de resgate faz parte do nosso projeto enquanto cultura viva dentro do nosso município. Por isso viemos aqui pleitear esse projeto Tradição para que possamos ser contemplados e agraciar a todas as nossas bordadeiras que tanto fazem para o nosso município.